Música Oferecimento Bulu Festas A melhor experiência para você e seu filho Imagina um inseto bem grandão Ele pode ser amarelo, marrom ou castor escuro Quando jovem vive na água E quando já são adultos vivem na terra Suas asas são bem grandes E os cientistas são eles de megaloptero Porque megalo significa grande E ptero quer dizer asa Eles são considerados insetos aquáticos Mas o que é um inseto aquático? Música Os insetos aquáticos são aqueles que vivem na água Pelo menos uma parte de sua vida Geralmente durante a fase jovem E é nesse período que eles são chamados de nifas ou larvas Eles moram em vários ambientes aquáticos Como por exemplo, rios, lagos e garapés Mas eles só conseguem viver dentro da água Porque podem respirar e possuem pernas especiais para nadar Quando se transformam em adultos Eles ganham asas, voam e vão para o ambiente terrestre Ah, agora ficou fácil de entender Vamos ver a megaloptera Mais conhecida como lacraia d'água Vem comigo Música Eu sou Gustavo Laborda e vou falar com a tia Janaena Que cura desses insetos Oi tia, tudo bem? Oi Gustavo, tudo bem? Tudo Diz pra gente reviver esses insetos Quando eles são ovos, eles ficam na vegetação Nas folhas ou no tronco da vegetação que fica em volta do igarapé Quando eles são larvas, eles ficam escondidos Debaixo de pedras, de folhas e de troncos que tem dentro d'água Ou então eles ficam dentro das raízes, escondidinhos lá Quando eles vão empupar, a larva sai A larva sai de dentro do igarapé E se enterra no solo úmido que fica em volta do igarapé E quando adultos, eles ficam na vegetação do entorno do igarapé Eles ficam pousados lá durante o dia E no início da noite eles saem pra voar, pra se alimentar Ou então pra reproduzir O que que eles comem? Quando eles são larvas, eles são predadores Você sabe o que que são predadores? Predadores são aqueles animais que eles capturam e comem outros animais No caso da lacraia d'água, quando ela é filhote, quando é uma larva Ela come outros insetos, mas ela come também larvas de peixes e de girinhos Quando ele está no estágio de pupa ou de adulto, a maioria não se alimenta Eles ficam sem comer Mas existem algumas espécies que se alimentam de líquidos açucarados que tem nas plantas Como eles se reproduzem? A reprodução, eles começam, o macho encontra a fêmea durante a noite para produzir os ovos A fêmea põe e coloca esses ovos nas folhas das plantas que ficam perto do igarapé Depois que essas larvas saem dos ovos, elas caem dentro da água do igarapé e vão buscar o alimento Só que tem uma curiosidade Tem algumas espécies, o macho, ele tem essa estrutura aqui Eu posso mostrar pra você? Ele tem essa estrutura aqui que é a mandíbula bem comprida E o tamanho dessa mandíbula, ele varia de acordo com um ou outro De algum animal ou outro, né? E as fêmeas preferem aqueles que tem a mandíbula maior Então elas escolhem pra parceiro aquelas que tem uma maior mandíbula Porque ele vai ser mais forte pra protegê-la A lacraia d'água parece ser tão forte Quais são as ameaças contra esses insetos? Apesar da lacraia d'água ser forte, grande, ter grandes mandíbulas Eles também existem outros animais que se alimentam deles Por exemplo, os peixes grandes, as tartarugas Quando eles são adultos, aves Então, eles se protegem se escondendo debaixo das pedras Eles não, quando adultos, eles não ficam voando durante o dia Eles preferem voar no final do dia, quando está anoitecendo Pra eles ficarem protegidos E, em alguns casos, quando é necessário Eles usam as mandíbulas deles pra se defender Elas são importantes para a natureza? Como eu posso protegê-las? Sim, eles são muito importantes Lembra que eu te falei que eles são predadores? Que ele come outros animais? Então, quando ele se alimenta de outros animais Eles impedem que a população de presas dele, que ele come, cresça muito Porque se ela crescer muito, vai faltar espaço Vai faltar comida dentro do igarapé Então, ela mantém o número de presas normal E outra coisa, ela é muito importante também pra cadeia alimentar Ela serve de alimento para os outros animais Ela come outros animais Então, ela é muito importante E como que a gente pode proteger? Como nós vimos, ela depende muito da vegetação Que fica perto do igarapé Pra colocar os ovos Pra ficar pousado lá Então, o que a gente tem que fazer? Cuidar, não desmatar a vegetação em torno do igarapé Cuidar da água, não jogar lixo E nem poluentes Obrigada, tia Janaína Obrigada Amiguinhos, a água é muito importante para todos nós E também para esses insetos tão pequenininhos Então, vamos sempre cuidar dos nossos rios e lagos Eu sou o Gustavo Laboldo e fui a repórter do Eu Sou o Bife de hoje Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri